Não por força ou poder Mas pelo Espírito de Deus As almas dessa guerra são dadas por Deus O Seu grande poder, grande poder O Seu amor e Sua vontade irão sempre prevalecer Nós enquanto adoramos Cristo Senhor Temos vitória, vencemos com Deus Não por força ou poder Mas pelo Espírito de Deus Não por força ou poder Mas pelo Espírito de Deus As almas dessa guerra são dadas por Deus O Seu grande poder, grande poder O Seu amor e Sua vontade irão sempre prevalecer Revalecer Mas enquanto adoramos Cristo Senhor Temos vitória, vencemos com Deus Não por força ou poder Mas pelo Espírito de Deus Só por força ou poder Mas pelo Espírito de Deus O Seu amor e Sua vontade irão sempre prevalecer Não por força ou poder Mas pelo Espírito de Deus O Seu amor e Sua vontade irão sempre prevalecer O Seu amor e Sua vontade irão sempre prevalecer Não por força ou poder Mas pelo Espírito de Deus Mas pelo Espírito de Deus Pelo Espírito de Deus Pelo Espírito de Deus Aleluia 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 Glória a Deus